Que salve galera, tudo beleza com vocês? Pois é, mais um vídeo de Infinity, né? No caso, esse aqui vai ser um vídeo que eu vou postar amanhã, tá? Eu tô ainda na atualização, né? No hype que veio a atualização, né? Ou melhor, o renascimento do Infinity, né? E bom, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como você... Os pontos positivos do novo Omnitrix, tá? Eu irei fazer isso também com o do Alien Force, tá? E o do Supremacia, depois de um tempinho, tá? Eu vou esperar um pouco e tudo mais, vou descansar um pouco também Porque eu tô um pouco esgotado, né? Eu tô com algumas coisas na agenda lá pra amanhã e tudo mais Então eu já tô gravando hoje pra postar amanhã, beleza? Bom, agora sim eu vou estar explicando pra vocês Todos os pontos positivos e negativos do novo Omnitrix, né? Que é o do Omnitrix do Omniverse Lembrando que o Omnitrix não dá pra usar no mobile, tá? Não dá pra você fazer as fusões do Omnitrix Eu acabei de ver isso agora antes de gravar E acabou dando nisso, né? Bom, bora lá pros pontos positivos e negativos Ai, que saudade daquele castelo, velho Nossa, eu tô... Eu lembro quando eu jogava Infinity, né? Na época que o Assemble não tinha sido deletado E eu ter ficado extremamente triste, né? Do Assemble ter que nunca mais voltar, né? E ainda ter que superar isso, né? Pra seguir em frente E eu fiquei sabendo, né? Eu fiquei testando o Omnitrix do Omniverse, né? Fiquei testando que já faz um tempinho que o jogo lançou Bom, vamos começar pelo lado positivo, tá? Vamos começar pelo lado positivo O lado positivo do Omnitrix do Omniverse É que você vai ter todos os aliens tirando os de evento Como, por exemplo, dois, né? Dois clássicos e alguns Eu não sei se tem outros, né? Mas vou testar ainda pra ver Vou dar uma olhada, né? Mas os únicos dois aliens de evento que eu conheço Talvez sejam os únicos É o Gigante E o Alien X Vou estar mostrando pra vocês o modelo deles, tá? Pera aí Eu, infelizmente, não tenho eles Porque o evento ainda não chegou, tá? Ó O Gigante é esse daqui Né? Esse aqui é o Gigante E o Alien X, ele tá mais pra cá Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui, ó Achei Vocês estão vendo esse... Esse... Alien queixudo Com três chifres Esse aqui é o Alien X Só que quando eu giro O disco holográfico Ele não aparece Isso porque o Alien X tá bloqueado, tá? Eu não tenho o evento dele Não participei Então, whatever Mas você deve estar se perguntando Ah, esse daqui é o modelo do Gigante, tá? Fala Ai, Mikael Mas você tá com o modelo do Gigante aqui Dá pra selecionar Então, meu amigo Eu confundi Eu fiz uma breve cagada Na hora de eu mostrar o showcase Do Omnitrix, do Omniverse, tá? Que é o seguinte Vocês lembram que eu tava tentando Virar o Gigante? Então Quando eu pressiono aqui, ó Ó Barulhinho bonitinho Eu não viro o Gigante Eu vi num Alien completamente aleatório Isso porque Como eu não tenho o Gigante Eu não consigo virar ele Ah, é um detalhe muito importante, tá? O Gigante O Omnitrix do Omniverse Ele tem vários pontos negativos E positivos Eu vou estar explicando alguns pra vocês Né? Mas ele tem vários pontos Tá? Mas tipo, muito mesmo Mais do que o Super Omnitrix Por exemplo Bom Primeiro ponto positivo Do Omnitrix Omniverse É que você tem quase todos os Aliens Tirando o Gevento Né? Mas infelizmente Tem alguns que estão faltando No combo, por exemplo, o Tartagira Ele não aparece como os Aliens de Andrômeda Aqui com os outros E também tem um outro faltando Que vocês sabem muito bem Qual que é Né? O Alien que tá faltando Não é o Tartagira Né? É o Cipó Selvagem O Cipó Selvagem não tá no Omnitrix do Omniverse Né? Eu não sei porque ele não tá com o Omnitrix do Omniverse Nem o Tartagira, né? Porque ele já aparecendo no jogo Mas só pra administradores testarem No futuro eles vão adicionar Eu espero, né? E é isso Tá? Você vai ter todos os Aliens Tirando esses quatro No caso o Cipó Selvagem O Tartagira O Gigante e o Alien X Tirando esses dois aí na lista Que esses dois aí são mega apelões Principalmente o Alien X Ele mata qualquer um com golpe, né? Vocês sabem disso O segundo lado positivo Do Omnitrix do Omniverse É que Ele é muito bonito, cara Olha isso Eu sei É um motivo bem ruim Pra você tentar pegar ele Mas, cara Que modelo lindo, véi Eu vou até virar um Alien aqui Vou virar o Bola de Canhão, ó E aí ele faz isso aqui, ó Isso aqui é lindo demais, cara Você não tem noção Tem que pressionar o botão duas vezes aqui Pra Já bater no Omnitrix, né? Ele é lindo pra caramba, véi E olha Olha a velocidade do Bola de Canhão Do Bala de Canhão, véi Eu falo Bola de Canhão Porque lembra o clássico, né? E o Força Alienígena Mas O certo mesmo é Bala de Canhão Nossa Já foi corrigido atualmente Não, atualmente O nome Verdadeiro do Omnitrix É Bala de Canhão, né? Bola de Canhão Nossa Quem Quem fala raio de canhão O tempo todo, né? Tipo Às vezes é pra zoar e tudo mais, né? Quem fala Eu tenho medo dessa pessoa Literalmente Eu tenho muito medo É, de verdade Boa Mas tem um bichinho aqui Maravilha O terceiro lado positivo Do Omnitrix Do Omniverse É que você nunca vai virar o Alien Que você não quer Isso pode ser considerado um motivo ruim? Não Óbvio que não, né? Mas, né? Claro Se você tentar virar o Gigante aqui É óbvio que você Vai virar o Alien errado, né? Porque você não tem um bicho Isso pode ser um lado negativo, né? De você não poder ter o Gigante E tudo mais Mas isso aí é de evento, né? Não tem o que reclamar E bom O terceiro lado positivo Que é mais negativo do que positivo É que quando você vira um Alien Por exemplo E você tem aqui a possibilidade De bater no Omnitrix, né? De você, tipo Virar o Alien E tudo mais E eu vou tá explicando pra vocês Agora, de lado negativo Ah, meu filho O Omnifix, o Omniverse Tem de sobra O primeiro lado negativo dele É que ele não tem todos os Aliens Como a gente atendeu Nossas expectativas Ele não tem todos os Aliens Também ia ser um pouco apelão, né? Mas, cara Pelo menos o lançamento pudesse, né? Sei lá Colocar um Gigante Ou então um Alien X Que não ia fazer falta, né? Ia dar de presente pra gente Porque a gente tá acompanhando o Infinity até aqui, né? Isso poderia ser uma comemoração Mas, enfim, né? O selão no lado negativo Do Omnitrix, do Omniverse É de ter tanto Alien Por que eu digo tanto Alien? Vamos dar um exemplo Você quer tentar, sei lá Virar o Cromático Ou então, sei lá Virar o NRG Aí você tem tanto Alien na Vila, né? Além do RNG e do Cromático Que você não consegue Virar o Alien Por exemplo, ó Eu tô aqui na lista do... Com esse Alien mesmo? Pera aí Eu não sei que Alien é esse Ah, o Acelerado Acelerado Eu sei lá Eu tô com o Acelerado aqui, né? Aí, sei lá Eu quero virar o Chama Não, desculpa Eu quero virar o... O Bola de Canhão Eu tenho que girar tudo isso aqui, ó Pra conseguir O Bola de Canhão Cês entendem? Ou seja É muito complicado Você tá tendo os Aliens assim O Omnitrix do Omniverse Tem mais Aliens Do que o... O do Supremacia E o clássico, né? Mas isso pode ser Com tanto o lado bom Quanto o lado ruim, né? O outro lado ruim Do Omnitrix É o designer dele Nossa, Mikael Você é tão hipócrita assim? Calma Já vou chegar nesse ponto aí Eu não sou hipócrita E eu vou estar explicando pra vocês O Omnitrix do Omniverse Como vocês sabem, né? O Ben nunca virou Nunca podia virar o Alien errado A única coisa que acontecia É que ele ficava batendo o relógio E que ia espancando o relógio Literalmente Não tinha outra palavra pra destruir Ah, eu tenho cara de fantasmático aqui Tinha um cara Literalmente Tipo, o cara batia no relógio Um tiro, véi Ele ficava batendo o relógio Batendo, batendo, batendo Não virava o Alien que ele queria Por conta disso O modo aleatório Mas às vezes Como, por exemplo O Ben tentou lá apagar um incêndio Com o XLR-8 Ele virou o Ratt Não é porque ele bateu forte no relógio É porque o modelo do Alien Tava como o Ratt Não tava como o do XLR-8 O Ben se confundiu O Omnitrix Deu o Alien que ele queria Ele que foi cego Entendeu? Então, por exemplo Eu sei lá Eu quero virar o diamante Né? Aí eu coloco a lista aqui Aí eu tento virar o diamante Aí pá Eu sei lá Eu viro o cromático Porque eu confundi os scanners Entendeu? Mais ou menos É basicamente isso Você se confunde com os Aliens Né? Isso é algo ruim Né? Porque você tem que decorar a lista Toda certinha Eu decorei, né? Eu só... E pra decorar Pra mim é fácil Mas eu quando peguei o Omnitrix Do Omniverse Né? Como eu gravei ao vivo Né? E a minha primeira experiência Não tinha entrado no jogo Parado Depois pra gravar E depois entrar no jogo Eu acabei tendo que me acostumar E eu tô até agora jogando Né? Bom, o último lado negativo Do Omnitrix Do Omniverse Vocês podem achar meio tosco Mas eu vou tá explicando Que é que o O Omnitrix não tá completo É Ele não tá completo Como assim não tá completo? Não tem os novos Aliens Né? Não tem os novos Aliens E por ele não tá completo Tem Aliens trancados Como por exemplo O Cipó Selvagem O Tartagira Entendeu? Eles não tem na lista Do Omnitrix Tipo, por exemplo Imagina só É um lado negativo Mais pra galera Que tava querendo novidade mesmo Novidade raiz Tá ligado? Tipo, sei lá Os caras tavam até hypado Que ia vir um feedback Que ia vir o O pior Né? Que ia vir um grave ataque Da vida Não veio, cara Isso não é um lado negativo Na minha opinião Né? Mas pra galera Que quer novidade Assim que lançar um relógio Aí sim Aí a galera É considerando um lado negativo Então, ou seja Pra esse tipo de pessoa Eu tô colocando Esse modo negativo aqui Entendeu? É basicamente isso Ó, ó O cara virou um múmia Peraí, rapidão Deixa eu virar um múmia Nossa Eu virei pouco alien, né? Peraí, cadê? Múmia Na lista Esse daqui Não Esse daqui é insectoide Bola de canhão Aí, ó O cara já pegou Omnitrix O Omniverse Já Glutão Cadê um múmia, véi? Ah, vou virar o Iguanártica Vai Pronto Vai, vamos virar o Iguanártica Aí, Iguanártica Olha esse frio Que tá te congelando Ai, meu Deus Eu vou tomar copyright Quer ver? Ah, Iguanártica Tem um poder sim Ele tem Beleza Deixa eu ativar Ah, o acelerado, ó E sim No jogo tem Tanto o XLR8 Quanto o acelerado Tá? Ó, o mapa mudou também Olha a cidade, mano Essa cidadezinha Eu senti a falta, véi E bom Pra finalizar Né? Aqui, ó Tem uma loja Ah, é um hotel É um hotel Legal Aqui um clube do Eco Um bar Um bar Blaze O chama virou O chama virou Dono de bar agora Nossa, piada ruim Mas enfim, galera É isso, tá? Se vocês Eu vou postar esse vídeo amanhã Tá? Você provavelmente já deve ter visto Agora Mas eu vou postar esse vídeo hoje Né? Pra galera que Que não Que tá vendo esse vídeo Depois do lançamento Né? Depois de um dia do jogo ter lançado Mas é Eu vou ficando por aqui Até mais E bora lá E bora lá Curtir os novos relógios Né? Porque o vídeo que eu postei ontem Né? No caso O vídeo que eu postei hoje Ou no caso pra você Que tá vendo esse vídeo Quando eu postar ontem Né? Provavelmente Provavelmente né? Porque todo mundo vê Quando o vídeo posta Óbvio né? Os caras não tem tipo O poder do contratempo Pra ir Voltar no tempo Pra ver esse vídeo Antes de ele ser gravado Ainda bem né? Já pensou Umas 500 mil pessoas Aqui no meu quarto Vendo o vídeo Que eu tô gravando Meu Deus do céu E eu não gosto Muito de interrupções Bom Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Até mais